Então gente, tudo bom com vocês? Vamos começar esse vídeo aqui, nessa parte onde eu tô passando mal e tenho que almoçar agora 11 horas da manhã pra ir trabalhar às 13h50. Esse vídeo, ele faz parte da série Vida de Telemarketing, onde eu vou contar pra vocês um pouco daquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Eu não sei onde ele vai terminar, não sei onde ele vai parar, mas eu sei que eu tô começando ele daqui e vamos na fé de Deus. Todo mundo sabe que o maior desafio do trabalhador no nosso país é o transporte público, né? Porque a gente sempre se ferra. Eu tô aqui com meu amigo Cleitice. Ele é a prova viva que a gente ficou quanto tempo lá? 30 minutos? Meia hora. Meia hora no ponto de ônibus. Se o ônibus não passou, por que não passou? Não sei. Feriado, a gente tem feriado, foi reduzido. Aí agora a gente tá aqui, aguardando o metrô, esse rejeito da hora. Eu vou chegar atrasado já e fomentar. Eu muito atrasado. Ele chegar muito atrasado. Mega atrasado. Fui pegar o móvel ali, perdi também. Corri pro metrô. E agora a gente vai esperar esse trem aqui passar. Eu já falei com a minha supervisora e ela falou que eu vou tomar uma medida disciplinar. Falou que eu vou chegar atrasado. Falei, tá bom então, fazer o quê? Né? Aí, eu não tenho culpa. Mas eu saquei 30 minutos antes, tá? Não atrasado por minha causa. Exatamente. Nem um pouco. Também não atrasei por minha culpa. Mas vamos pegar esse metrô agora, se eu te permitir. Telemarketing Boa é Telemarketing Unido, gente. Saber que tem gente passando pelo mesmo desafio que você, sofrendo as mesmas coisas que você tá sofrendo, é muito bom. E você se agarra ali naquilo e vai e segue com fé em Deus que vai dar tudo certo no final. Ai, gente, agora eu encontro a Nathanael. Ela vem que trabalha comigo e nós dois chegando atrasados juntos. Eu não sei se é a terceira medida disciplinar. É só essas pensões que eu vou receber. Porque na verdade eu já recebi duas medidas disciplinárias pra eu chegar atrasado. Mas infelizmente... Gente, hoje é feriado, meu. Não é por nada, não. E a gente tem o tanto... Meu ônibus vai no zoológico primeiro. E com tanto animal no meio da rua, o ônibus vai no zoológico primeiro. E a gente... Tá atrasado. A gente já chega atrasado. Mas eu chego com orgulho, porque não foi por culpa minha, não. Eu saí 30 minutos antes. Eu tenho prova. E eu saí meio-dia e 27. Mas é feriado. Vai chegar aqui 1h50. É tudo desregulado. Agora a gente tá chegando na empresa, gente. E nós já fomos avisados. Já fomos avisados que nós vamos levar uma medida disciplinar. Disciplinar. Que nem supernânica. A gente não é disciplinar. Tendo que a gente tem hora extra pra caçamba aí, né? Dentro da casa. Mas... Mas eles não pensam. Mas vamos continuar, né? Passa no banheiro... Essa é a vida de telemarketing, tá? Eu tô... Gente, eu tô muito gripado. Nesse dia eu tava atendendo os clientes pela misericórdia. Porque o nariz escorrendo, espirrava toda hora. E pedindo a Deus misericórdia pra que parasse um pouco as ligações. Pra eu conseguir me reabilitar, sabe? Pra eu conseguir, assim, voltar o fôlego. Porque tava difícil. E hoje eu tô indo na mesma condição trabalhar. Assim, tá? Porque... Tauço. Agora eu tô no banheiro. Porque eu tenho 10 minutos de pausa. Descansar mesmo. Porque é foda. Descansa, gente. Porque é cansativo. E eu tô assim, ó. Com o nariz escorrendo, que é uma beleza. Vocês tão me vendo? Então, o tempo inteiro, ó. Me empanou na li. Aí, quando eu dou essa pausa de descanso, eu dou uma voltinha. Pela empreita, tá? Toma lá comigo, então. Deixa eu lavar a mão e nós vamos dar uma voltinha. Aí eu subo um lance de escada e tenho um refeitório, sabe? Aí eu tô pensando se eu como agora ou como depois. Aí eu não sei. Meu... Que a gente ganha um lanche também. Depois eu vou mostrar o outro lanche. Eu vou mostrar agora. Vou mostrar só o refeitório. Galera. Gente, eu só vim pegar agora o café ali e o refeitório que eu vou mostrar depois do lanche. Eu só vim pegar um café pra ver se o açúcar ajuda na garganta. Porque, sei lá, talvez ajuda. E eu tenho que descer correndo porque faltou dois minutos, ó. Pra eu entrar. Pra eu não me atrasar no negocinho lá do descanso. Eu gosto de café fraco. Começo de café fraco, só pra aguentar a pressão, gente. Deixa eu jogar isso pra fora. Deixa eu correr. Encontrando os amigos, eu não vou fazer um vlog. Tá, 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 pessoal. Tá, vamos lá. Gente, no dia de muita ligação, uma pausa, um descanso, o horário do lanche é um refresco no meio do deserto. Porque, gente, realmente, trabalhar de telemarketing não é fácil, não. Ficar recebendo mil ligações por dia é uma coisa complicada. Nessa hora que a gente se extravasa um pouco e deixa fluir e a gente faz uma fofoca também nesse momento. Depois de ter espirrado um mucado, eu vou agora, nesse momento, lanchar. Eu não sei o que é o lanche de hoje, não. Mas eu vou lanchar que eu tô devendo a moça ainda 20 centavos. Era 50, aí eu paguei 30, agora eu vou pagar 20 centavos pra dom, pra moça. Vamos lá. Tudo bom? Tô te devendo 20 centavos, trouxe os 20 centavos que eu tô te devendo. Era 50, aí eu paguei 30 aquele dia, você lembra, né? E até ganhei, né? Mas é, até que enfim. Mas tá aqui, ainda trocado pra te ajudar. Graças a Deus. Demorei mesmo. Ô, gente, então o lanche é isso aqui. É um negócio de refrigerante e uma empada, que eu acredito que é de frango, que o Nathanael comendo. Estrogonofe. Estrogonofe? É gostoso, não é? Nossa, mas é de frango. Então é isso. Você se importa de aparecer no grupo, gente? Peraí. Eu não importo com você. Peraí, eu não importo. Eu também sou fã. Deixa eu arrumar o cabelo. O quê? Deixa eu arrumar o cabelo. Aí se apresentem, tá? Vou mostrar pra vocês os meus coleguinhas de lanche hoje. Oi, eu sou a Isabela. Oi, Isabela. E aqui, se apresente, eu sou a minha mãe. Deixa eu, viu, gente? Os meus coleguinhas de lanche. Vocês estão na hora de ir embora já. Eu ainda não. E esse é o lanche, tá, gente? Agora é meu javô. Deixa eu comer. Oi, gente. Estou comendo, pra variar. É, agora a Rafaela é minha amiga de lanche, gente. Me deixa lembrar que você é vossa, Rafaela. Sinceramente, bom, é final de mês que esse dinheiro cai na ponta. E a gente fala assim, ai, agora eu posso sair, agora eu posso estar louca. Então, sofre, sofre. Porque a gente depois, a gente vai se ajustando, né? A gente vira, gente. Estou chegando a tampouca. Ela também estava doente. Gente, na verdade, eu ainda estou doente, tá? Eu estou morrendo. Viu? Eu posso? Aí, chegou a tampouca. A tampouca. Oi, gente, tudo bem? Você está falando que ela ainda quer assistir o meu canal. É isso aí. Então, gente, agora mesmo você tem que descer correndo, porque o horário está acabando, tá? E eu vou comer. E ela vai comer. Eu vou acabar de comer também, então. Eu vou fazer um pouquinho de queijo, né? Então, gente, vamos voltar com a galera. Nossa, vamos agora, só que a gente, gente, daqui para lá, eu não posso mostrar muita coisa. Por quê? Por causa de segurança. E outra coisa, gente. O ruim de trabalhar em condomático, a gente está acostumado a mexer no celular. Aí o celular fica assim, ó. Ligado. Aí a gente se ferra, porque os contatinhos chamam no WhatsApp e ligam. Como? Fica assim como mentira. Moça, eu te amo se você ver esse vídeo. Aí, ó. Olha as meninas aí de novo. Aí nós temos que guardar o celular para segurança. Júlia, Isabel, todo mundo aí, tá? É, todo mundo vai guardar o celular. Você está me roubando. Só fazer... Beijo, gente, vou trabalhar. Beijo, também vou voltar, gente, porque o meu horário já acabou. Então, galera, bora. Jornada concluída, certo, Felipe? Certo. Depois dos campos de dia, Felipe, fala de vez que você está com vergonha. Então, agora eu aqui, nós estamos descendo, vou esperar Natanael, que chegou comigo, e bora também. A gente vai estourar pipoca. Às vezes eu vou estourar pipoca, a gente vai esperar estourar pipoca, não. Agora o problema é, será que o Natanael já saiu? Boa noite, moço. Tudo bem? Você viu se o menino passa aqui agora, com café? Não, né? Obrigado, tá? A gente tem que ver se o Natanael chegou. Olha, cara, nossa. Nós vamos esperar o Natanael ainda, não vamos? Vamos. Calma, Felipe, não precisa ter vergonha. Vamos esperar o Natanael. Olha lá, o Natanael. Nossa, vocês têm esperado as pessoas. A gente espera, a gente perguntou o almoço ainda. A gente perguntou o almoço ainda. A gente perguntou o almoço ainda. Eu também, não, eu estou com sono, estou todos morrendo. Galera, até lá em casa, quando eu chegar lá, é o finalista, tá? Dá um minuto. Então, gente, olha a hora que eu vou ter que ir embora, olha. O ônibus já passou. 20h55 passou. Agora só 21h20 por causa do horário do feriado. E agora quantas horas são? Olha lá no relógio, lá em cima. Olha. Olha o relógio. 20 minutos, galera. 20 minutos. Olha, gente, no final dá tudo certo. E temos que agradecer a Deus por estarmos empregados, entendeu? Graças a Deus conseguimos o emprego, já estamos trabalhando. E tentando dar o nosso melhor dia após dia ali. Para conseguirmos vencer na vida e crescer dentro daquele lugar ali. Porque aquela empresa vai saber um dia quem é o Fernando Cunha. Porque eu vou crescer naquele negócio ali. Nem que seja na pancada, mas vou crescer ali dentro, tá bom? Hoje, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo para vocês. Não esqueça do like. Compartilhe com seus amigos, tá? E vamos que vamos. Até mais.